Vamos atualizar nossa tarja, tem mais gente chegando. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, reeleito com 50,25% dos votos. Essa votação hoje foi a mais acelerada quando nós olhávamos ali as unidades da federação. Isso realmente aconteceu quando se projetava uma outra possibilidade, um outro turno. Tínhamos ali o nome dele muito bem configurado. E de fato, isso aconteceu. Ibanez Rocha, do MDB, eleito com 50,25% dos votos. Um detalhezinho pequeno, acho que nós estamos indo para o segundo turno quase consolidado em São Paulo. Sim. Entre o Haddad e o Tartizo. Está praticamente consolidado, porque a chance do Rodrigo desbancar um ou outro está muito pequena.